O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, assinou o decreto na sexta-feira, dia 16 de junho, que regulamenta o programa Bolsa Família, relançado pelo governo federal no mês de março. Com o pagamento dos novos valores previstos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que o benefício médio recebido por cada família será de R$ 705,40. O valor do benefício médio, quando o programa foi lançado no início de março, era de R$ 606,91, até o mês passado. Até o mês passado, o benefício médio estava em R$ 672,45. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, na noite de sexta-feira, 16 de junho. Ele prevê as principais regras do programa, como os valores do benefício e a faixa de renda para receber as transferências do governo federal. Com a publicação do decreto, serão acrescentados os novos valores anunciados por Lula durante a cerimônia de lançamento. Segundo o documento, o Bolsa Família vai atender famílias que estão em situação de pobreza, famílias que tenham renda de até R$ 218.